Desde janeiro, por causa das chuvas. O atendimento lá está suspenso e quem precisa dos serviços tem que ir até a cidade de contagem. É mais escaso com o povo, olha só. Do lado de fora da agência da Previdência Social, uma placa avisa. Informações entre 7 e 1 hora da tarde, mas sem atendimento. Já tem umas 30 dias que eu venho aqui, nada que funcione só. Você está tentando aposentadoria ou o que que é? A aposentadoria tem uns 4 anos que eu estou aparecendo com isso e eles estão mandando recorrer, só recorrer. O problema está ali, no poste de energia elétrica. É que o transformador queimou durante uma tempestade, mas isso foi no mês de janeiro. Já são mais de 50 dias sem atendimento. Por isso, quem vem até aqui procurar pelos serviços, recebe a resposta. Vai ter que procurar a cidade mais próxima. E pediu a senha também aqui, também não fornece. E como é que o senhor vai conseguir? Com atendimento suspenso em Betim, o usuário precisa pegar dois ônibus ou um carro particular para chegar até aqui, olha, para onde o atendimento foi transferido. Essa é a unidade da Previdência Social em Contagem, que agora atende, além das pessoas que moram aqui, também os que vêm do município de Betim, Mário Campos e de outras regiões. São pelo menos 15 minutos a mais do que se gastaria de carro e de ônibus, então, o tempo chega a uma hora e meia, segundo os usuários. Tem que pegar um ônibus, ir para a estação do metrô e de lá pegar outro para cá. O tempo mais que dobra, então, né? Com certeza. Rosana veio do bairro Bandeirinhas, na área rural de Betim. Saí cedo de carro, o pior não é isso, é que eu já vim aqui e tive que voltar hoje, porque não resolvi tudo que eu tinha que resolver. Eu moro em Mário Campos, dá 15 quilômetros de Betim lá, para cá já dá quase 50. Nivaldo é pedreiro, mas está sem trabalhar há meses e espera manter o benefício do INSS, mas para isso, precisa fazer a perícia. Marcaram para quarta-feira, só que tem que agora, eles mandou para cá. Como os outros, a gente precisa, não tem que ir atrás, nem correr atrás. Dona Vilma faz faxina, ou melhor, fazia, quando ela estava bem de saúde. Agora, depende do seguro doença, que ainda não saiu. Só acha certo isso, fechar lá e ter que vir para cá? Não, mas o que eu posso fazer, né? O Instituto de Previdência Social informou, por meio de nota, que o transformador estragado deve ser trocado na terceira semana de março e que servidores da agência de Betim foram deslocados para contagem para reduzir os transtornos no atendimento. Ah, e lembra da dona Rosana? Olha ela saindo aí. O INSS me negou o benefício. Agora, como é que eu faço? Eu não posso voltar para trabalhar, mas em compensação não posso morrer de fome. Ter que deslocar de uma cidade para a outra, isso já era gasto, né? Minerado, deixa eu falar uma coisa para vocês. Coloca as imagens para mim, Milton Ribeiro, do pessoal andando para lá e para cá. Estava conversando com um amigo meu, hoje, e aí nosso papo estava arrendendo, estava falando de negócio, conversa para lá, conversa para cá. Daí um pouquinho e levantou, de uma hora para a outra da cadeira assim e começou a andar dentro do escritório. Diz, o rapaz, o que foi? Se não, o relógio, no pulso, mandou levantar que eu estou muito tempo sentado. Isso aí, você está doida? Vai comprar um relógio para mim? Isso aí é mesmo? É. Smartwatch, que chama do local. Daí um pouquinho e sentou, andou, sei lá, um minuto, dois minutos e sentou de novo. Aí a conversa foi ficando boa, eu tomo um cafezinho daqui, com o cafezinho da... Daí um pouquinho e foi lá, levantou de novo, passou a mão no copo de água e tomou. Você vai dizer para mim, o que é o relógio do senhor Marcos? Mandou aqui. Aí eu fiquei imaginando, gente, como é que pode um INSS ter uma luz cortada? Será que eu vou ter que pôr um relógio no braço do ministro? Ele falou assim, olha lá assim, luz do INSS, da rua tal, em Betim, está cortada. Para ele poder ir lá, mandar ligar? Porque tem gente lá, ministro, eu sei que isso é competente para caramba, deve ser, porque o senhor está aí, deve ser competente, né? Porque diz que a máxima desse governo aí é que só tem gente competente. A máxima é essa. Será, menino? Que tem jeito, mas é só se tiver jeito. Do senhor ajeitar, de passar a mão no telefone e falar assim, ô, dá um ajeitado na luz aí para mim, cadê o papo, Tiago? Rapidinho, opa, eu não posso perder essa deixa. Papo, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Stanley. Tá bom, vem. Tô bem, graças a Deus. Fala para mim como é que é a ligação raiz para o presidente da república, para ele poder mandar ligar a luz do INSS, Betim. O raiz. Raiz já começa a cobrar, olha aí. Vai lá, é a cobrar. Já começa a cobrar. Ô, presidente, dá uma luz para nós aqui, senhor. Tem que estar feio. No mineiro ligar para ele. É o mineiro, né? É. Dá uma luz para nós aqui, uai, tem que estar feio, senhor. Mas vamos, seis meses, essa aí é quem apagou a luz ontem. Tá, mais ou menos. Agora, seis meses sem cortar a luz. Seis meses sem luz. Seis meses sem luz. Não pode estar com esse humor todo, não. Não. Pode ligar mais bravo com a gente. Mais bravo, né? Ô, presidente, resolve esse problema aqui, problema. Resolve esse problema aqui, senhor. Sem intimidade nenhuma com ele. Sem intimidade nenhuma? É. Não? Nenhuma. Então, se o senhor resolve esse problema aqui, ou nós não vamos pagar mais nada, porque a situação que está feia, nós estamos tudo no escuro. Resolve o problema. Deixa eu fazer meu colchão aqui. Vai lá. Deixa eu relaxar, vem.